Em 2018, o Departamento Penitenciário Nacional quer ampliar os convênios de monitoramento eletrônico. Segundo o diretor-geral do órgão, a ideia é que tornozeleiras compradas com recursos federais possam ser utilizadas para prisões domiciliares, diminuindo assim o número de presos provisórios. A medida faz parte de uma série de ações anunciadas pelo governo, que tem o objetivo de reduzir a superlotação nos presídios. O DPEM continuará desenvolvendo ações no sentido de construir, reformar, ampliar ou concluir unidades prisionais. Além disso, o DPEM vai qualificar essas vagas, ofertando módulos de saúde, módulos de educação e outros tipos de ambientes que possam proficiar ainda mais a qualidade de vida, na qualidade, no sentido de que as pessoas possam cumprir as suas penas com maior qualidade, com maior respeito à sua dignidade. Segundo um novo levantamento divulgado pelo Ministério da Justiça, a população carcerária no país chegou a mais de 726 mil pessoas no mês de junho de 2016. Desses, 40% são presos provisórios. Mais de 689 mil presos estão no sistema penitenciário dos estados, 36 mil nas carceragens de delegacias e 437 presos no sistema penitenciário federal. Os dados desse estudo vão permitir que o governo elabore políticas para o sistema prisional no ano que vem e melhore a aplicação dos recursos públicos. De acordo com o diretor do Departamento Penitenciário Nacional, existem recursos para o aprimoramento do sistema. Só em 2016, o governo federal distribuiu aos estados mais de um bilhão de reais no Fundo Penitenciário Nacional, o FUNPEN. Para o ano que vem, o Depen está prevendo a criação de 65 mil novas vagas no sistema prisional. Estamos permitindo que esses recursos sejam utilizados em diversas operações de custeio, investimento em tecnologia, construção de vagas, reformas, ampliações.